Arrancou no sábado a segunda fase do Campeonato Provincial de Futsal de Luanda, no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. No primeiro jogo da jornada inaugural, o 1º de maio bateu o Atlântico por três bolas a duas, fruto de uma reviravolta. Na hora das reações, o treinador do 1º de maio, João Silva, Mr. Toco, referiu que o segredo da vitória esteve no diálogo. Na primeira parte, nós entramos a pato e demos conta que o Atlântico estava acima de nós. O segredo só foi conversar com os meninos que temos que atacar mais o jogo, porque fazer gracinhas não tinha nada a ver com o futsal. O futsal bem jogado é aquele jogo que é para ganhar, não é para jogar bonito. Estudamos o adversário, sufocamos N vezes o Atlântico, com bolas a baliza, foi assim que apareceu o golo. Simplesmente tivemos que desempenhar o fundo e assim o golo apareceu. Já o timoneiro do Atlântico admitiu que a sua rapaziada perdeu o controlo do jogo nos momentos cruciais. Sim, estamos a vencer por duas bolas a zero, a primeira parte. No segundo tempo, faltou maturidade, faltou maturidade dos meninos. Ainda são jogadores muito inexperientes, faltou um pouco mais de frieza. Mas pronto, vamos trabalhando nisso e para os próximos jogos não cometemos mesmo erro. No segmento do primeiro dia de competição, a Coprat perdeu por cinco bolas a sete frente ao JCY, numa partida frenética do princípio ao fim. O técnico da Coprat apontou o dedo à equipa de arbitragem, liderada por Nelson Pinheiro, juiz internacional. Mas com esse tipo de arbitragem que tivemos hoje, duvido quem ganhasse. Você vira o esforço da minha equipa, duas vezes em desvantagem, uma a três bolas, a outra de duas. Nós fomos buscar, apesar de que cometemos erros, os quatro, cinco erros próprios para o adversário. O adversário, em momento algum, foi superior a nós. Mas é o que eu digo, o erro mais fraco aqui no futsal é a arbitragem. Temos em um árduo que se acha em árduo internacional, quando ele nem tem essa carteira. E é triste ver essa porcaria. E ninguém faz nada por essa porcaria. Hoje beneficiou o JCY, amanhã vai prejudicar o JCY. Não é normal esses erros que nós nos sentimos. Estou chateado? Estou. Porque nós gastamos muitíssimo dinheiro para sermos altrabados, por um árduo que é de FIFA. Esse árduo não é FIFA. Não é. Do lado contrário, cauteloso, Josipe Manuel manifestou o espírito de dever cumprido. Foi um jogo difícil. Sabemos que a Coprata tem uma boa equipa, tem bons jogadores, tem uma boa formação. Então sabíamos que seria difícil. Trabalhamos e vencemos. Teve algumas falhas, mas eu acredito que as falhas foram para os dois lados. Mas eles não tiveram influência nenhuma no resultado. A segunda jornada da segunda fase do Provincial de Futsal de Luanda acontece esta semana. Esta terça-feira, às 18h, Sagrada Esperança, Atlântico e a seguir, BO United, Coprat. Quarta-feira, JCY, 1º de Maio, às 18h e logo a seguir, RNT, Maculoso. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.